A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Só que não houve frutos dessa primavera A CIDADE NO BRASIL Só que não houve frutos dessa primavera A vida disse que era tarde demais E que as paixões tardias São ironias Dos deuses, dos liais Ironias Dos deuses, dos liais São ironias Dos deuses, dos liais Foi bonito O meu sonho de amor Florirão em redor Todos os campos Ambos e mil Um sol de abril Ele brilhou Em pleno estil Lavar e Promissão A CIDADE NO BRASIL Só que não houve frutos dessa primavera A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E que as paixões tardias E que as paixões tardias São ironias Dos deuses, dos deuses, dos deuses, dos liais São ironias Dos deuses, dos liais Foi bonito Dos deuses Dos deuses ��